Música Nossa coleção Nature Resort foi inspirada nas costas litorâneas, nas ilhas paradisíacas e tudo isso foi traduzido nos shapes e estampas na coleção. Agora vamos falar sobre as cores, onde elegemos dentro da nossa coleção as principais. O Tiffany, que vocês podem ver no nosso catálogo, que foi a principal cor. A cor cacau, que ela é um tonzinho de bege, quase um nude. E a cor coral, que ela foi explorada bastante nas nossas estampas no collection. O principal nessa linha são as estampas. Elas são exclusivas todas e com cores bem marcantes. Essa aqui é a estampa da família Flower Summer. E como as cores principais dela, o coral, o azul Tiffany e o nude, que é bem clarinho, quase um branquinho, um off-white. Música Música